E aí galera, bem-vindo aí ao meu canal, quem não me conhece, eu sou o Giovanni, o pescador do vale Galera, é cedinho, agora é em torno de seis e meia, nós vamos estar iniciando aí mais uma pescaria aqui no canal do Linguado Lembrando que eu vou deixar a localização da descida aqui na descrição do vídeo, né? E hoje eu vim preparado, não é sempre eu trago o motor, né? Pra quem sabe, né? Hoje eu trouxe o motor pra andar um pouco mais longe, tá? Vamos ver o que que dá Outra coisa, às vezes o pessoal diz, pô Giovanni, tu começa a pescar muito cedo, tu é meio louco, às vezes falam até, né? Assim, você tem que entender, tipo, o canal do Linguado, você olhando o tempo, tudo, né? Você tem uma janela de pescaria, tem uma janela Ali pelas duas horas, três horas, né? Começa de bater um ventinho forte E já fica um pouco mais complicado tá pescando Então por isso é bom tu começar a pescar cedo E pescar ali até umas duas horas, a hora que tu vê que o vento aperta, tu vai embora Beleza? Valeu galera, um abraço Tchau Tchau Esse aí o primeirito É o primeiro E aí galera, vai para a vida E aí 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 Amém. 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 Estava ali já agora. Amém. Opa, vida. Amém. Que cacetada, rapaz. Que cacetada, hein. Que cacetada. Rapaz. Soltou. Filha da puta. Meu Deus do céu. Perdi. 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 Só vou dizer uma coisa. Eu perdi. Perdi o peixe da minha vida. E veio outro, hein. E veio outro, hein. Caraca. Olha aí. Olha aí. Nego, velho. Meu Deus do céu. Os peixes tão loucos hoje. Olha aí. Olha aí. Flashinha bonita. Vai pra vira, querido. Olha aí. Meu Deus do céu. Tá minado, ó. Tá minado de peixe. Tá minado de peixe. Olha ali. E soltou. E soltou. E vai pra vida já também. Mais um. Perdi mais um. Não. Não. Não tomar nem dando bola. Olha aí. Olha aí. Olha. Eu peguei ele. Nem tinha para esse vídeo que eu peguei ele. Que bicho já agora. Tá aí. Mais um. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.